Muito prazer sou o porquinho Eu te alimento também Muito prazer sou o porquinho Eu te alimento também Meu couro bem tostadinho Quem é que não sabe o sabor que tem Se você cresce um pouquinho O mérito eu sei Cabe a mim também Se quiser me chame Te darei salame E a mortadela, a branca, a rosa e a tela Num pãozinho quente Continua junto Te darei presunto E na feijoada mesmo Repentada grava toda a gente Se quiser me chame Te darei salame E a mortadela, a branca, a rosa e a tela Num pãozinho quente Continua no assunto Te darei presunto E na feijoada mesmo Repentada grava toda a gente Sendo um porquinho informado O meu destino pensei Depois de estar bem tostado O pretinho ou assado Eu partirei Com a tia vaca do lado O vestido de anjinho Pro céu voarei Do rabo ao focinho Sou todo um coisinho Bota malagueta em minha costeleta Numa gordurinha Que coisa maluca Minha poruruca É uma beleza minha Calabresa, não se tivitinha Do rabo ao focinho Sou todo um coisinho Bota malagueta em minha costeleta Numa gordurinha Que coisa maluca Minha poruruca É uma beleza minha Calabresa, não se tivitinha Sendo um porquinho informado O meu destino pensei Depois de estar bem tostado O pretinho ou assado Eu partirei Com a tia vaca do lado O vestido de anjinho Pro céu voarei Com a tia vaca do lado O vestido de anjinho Pro céu voarei Com a tia vaca do lado O vestido de anjinho Pro céu voarei Com a tia vaca do 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 céu voarei Obrigado.